Olha, a justiça determinou a interrupção dos trabalhos da empresa Saia aqui em Teoflotone. Nós procuramos o comando do 19º Batalhão, na pessoa do Tenente Coronel Fábio Marinho, para explicar como que se deu essa interrupção do trabalho dessa empresa comandante. Bom, na verdade, a Polícia Militar foi demandada em pelo menos quatro oportunidades por trabalhadores dessa empresa, noticiando condições desumanas de trabalho e exposição a risco também desses trabalhadores em razão de aglomerações. Nós deslocamos nas quatro oportunidades, atendemos os trabalhadores, orientamos a não permanecer aglomerados em razão da pandemia que nós enfrentamos, fizemos uma notificação para a interrupção da atividade, porque temos o decreto federal, estadual e o municipal que nos ampara, e acionamos também o Ministério do Trabalho e Emprego e a Procuradoria do Trabalho, que são os órgãos competentes para adotar medidas mais coercitivas em relação à empresa. Parece que essas pessoas, esses trabalhadores, esses profissionais não são daqui da região. A maioria se identificou como sendo de alguns estados de outras federações, principalmente estados do Nordeste, e a grande preocupação era retornar imediatamente para as suas residências, primeiro, para acompanhar a família, e segundo, para ter condições de receber todos os direitos que a empresa, de acordo com eles, deveria cumprir. Me parece que o alojamento onde eles se encontravam também era precário, comandante? É, dizer que o local estava digno, indigno, desumano ou não, nós precisaríamos de uma avaliação de um perito ou de um representante, ou de um fiscal do Ministério do Trabalho, o que não havia no local. Por isso que nós fizemos a ocorrência para garantir e resguardar os direitos desses trabalhadores. O certo é que os trabalhos dessa empresa estão interrompidos temporariamente? Sim, em razão da legislação federal, da legislação estadual, que proíbe a realização dessas atividades, como é o caso da Saitauts.